E aí, mas tá uma grávida bonita, não tá? Tá. E quem diria, né? O Ken... Ah, não, né? O Ken... É... Devagar. Olha aqui, olha. Olha o resultado. A bichinha. Olha. O Kenzinho. Né? O Kenzinho aí. Deus abençoe. Senhoras e senhores, os dois vagabundos atiraram contra a polícia. Meteram o bala na polícia. O segundo, quando caiu, já, primeiro tiro, o que é que ele fez? Ele se sentiu Schwarzenegger, ué? A granada. Vai acabar comigo e todo mundo. Só que no filme, aquele pino sai com uma facilidade muito grande. É, ele. O pino, ele nunca puxou na vida dele. Quem teve contato com granada alguma vez aqui? Não é tão prático nem fácil assim. Você sabe... Naquela qualidade que tá ali, aquela granada, pra puxar... É, um alicate de pressão e outro do outro lado puxando. Bora. Vai daí, ué. Não é tão fácil, senhoras e senhores, puxar um pino de uma granada. Não é... Aquela só no filme, meio que... É, é... É, tem uns... Pronto. E aí que ele faz... Ele é feito pra dificultar mesmo pra não acontecer acidentes. Aquele pino de segurança, tá dizendo pino de segurança. Não é pra sair fácil. Aí o cara bota os dois dentro do anel, né? Ele faz... E não pega um pedaço de carvão nele, né? A bomba espada, pega fogo, né? Já viu? Aí ele... Eu vou assar um churrasco na minha casa. Me queima todinho, sabe? O piado sai voando, o pescoço sai com o olho. Pá! E quando o carro tá... Pá! O caba joga duas granadas pra trás. Sai em câmera lenta. Sai em câmera lenta. Ele não faz bem assim. Não é. Porque... Quando a gente solta fogo, né? O cara solta duas granadas. Não é aquele que põe a granada com uma armadilha no chão e fica o pinho bem da pontinha? É. A armadilha de filme que bota a granada aqui assim. Aí puxa o pinho bem. Só a beiradinha. O cordão, não é? Coloca palha em cima. É. Folha. Aí o cara... Aí pula quatro. Eu nunca vi uma granada batalha. Eu vou dizer a verdade. Nunca foi? Ei, Hollywood é uma coisa, senhoras e senhores. É verdade. Olha, Hollywood é uma coisa. Ficção é uma coisa. A verdade é outra. Eu vou mentir pra quê? Não é. Chuck Norris tava errado. Chuck Norris. Aquilo é mais frouxo que tu. Entendeu? O Rambo era que... Rambo? Oh! Rambo é? Pá! A cauterização nasceu por Rambo. A cauterização... Ali? Ali foi clássico, né? Ele. Botar a polva, né? Arrancou o catuxo. Arrancou a polva, né? Botou o dedo no buraco. Pegou o negócio do... Botou o dedo no buraco, não tira aí. Shhh! Foi a cauterizar. Pronto. Cadê? Cadê os caras? Cadê os caras, ué? Cadê os caras aí? Cadê os caras? Que eu vou dar tudo rindo. Né? É incrível, ué? E... Ei? E Magaive? Magaive? Shhh! Magaive? Você botava ele num posto de 80 metros de altura sozinho. Ele achava uma cabeça de fósforo. Ele raspava. Ele fazia um foguete subia. Ele fazia um negócio na sandália, um foguete... Shhh! Magaive é o santanário. Meu irmão. Magaive é porque vocês são muito jovens. Mas Hollywood sempre... Isso é que é a magia do cinema, né? Isso é que é a magia. É. Que durou até... A magia tem um freezer com o escopeta. É, com o freezer... Ô, pessoal, quer ver outra coisa? Você garotão que vê aí essa rapazinha... Eu vou quebrar o sonho de muita gente agora. Lamentável. Me desculpa. Não, não faço isso, meu irmão. Bom, me desculpa. Quando você vê um rapper novinho, lançado há pouco tempo, licitando de Lamborghini, codão de ouro, Um cifrãozão aqui. Um cifrãozão. A favela venceu. Eu agora passei sufoco, mãe, agora. Não passo mais. É, minha mãe. Morreu. Vai ver meu pai. Tomando o shampoo. É, tomando o shampoo. As mulheres chicas de biquíni. Isso. Quando desliga a câmera, as mulheres saem capete para fazer os negócios de trabalho. Aí, celulite capete, né? O cara diz... É, só é. Leva o carro. O rapaz da locadora no seu carro. É, os dólares. Cadê os dólares? Era tudo cenográfico. Devolva para a agência para pagar. É assim, gente. Olha, o único lugar que o cara fica rico em uma hora e meia é o filme. Pode ver. Tem gente que acha que dinheiro vem fácil. que se ele fizer um sucesso aqui ele já vai ganhar dinheiro amanhã. Leva tempo. Até para quem faz sucesso. Você sabe por quê? Porque atrás do cara que faz sucesso tem um investidor. Quando você vê um cantor pipocando rapaz, fulano está muito famoso. Essa semana ele teve no Faustão, essa semana ele teve lá no Siqueira, ele teve no Abordo, ele teve no Peladão, ele teve no Zé Olho. Ele foi para o Zé Olho. Rapaz, já viu onde ele está? É um investidor, meu bem. É um investidor. E para ele devolver aquilo ali leva um tempo. É um investimento. Ele vai ter o cachê dele, muito bom, incomparável ao que ele ganhava. Mas vai levar um tempo. E ele vai ter que pagar ao investidor. O cara que é o dinheiro dele e volta. Mas a meninada de hoje acha que fica rico. Basta fazer. Até para ser rapper, você tem que ser um poeta. Não é para todo mundo, não. Ser rapper? Está precisando que é fácil. É só chegar... Ah, 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 ah. Ah, o cacete está na tua cara aqui. Ei, tem que ser poeta. Tem que saber escrever. Tem que saber escrever. Saber escrever. Contar a sua história da sua mãe, da sua família, da sua comunidade. Seja o que for. Mas tem que ser inteligente. Até nisso. Mas a meninada acha que a favela venceu. E por que ele não fica na favela? O cara, né? Você vê lá o rapper. A favela venceu. Mas ele comprou uma casa para a mãe dele na Copacabana. Na meia da praia. Mamãe, estou aqui com a minha casa. Tô mamãe chamando. Oi, irmão, sabe por que que tu não ficasse na favela, filho de raparinho? Mas não é. Não é fácil, né? Só pessoal, estou com vocês aí, viu? Como se tu foi-te embora daqui? Não é? É quem venceu foi tu, nojento. Não é? Quem levar ninguém? Então é isso. Quem só fica rico em uma hora e meia filme em Hollywood e bem feito. Porque tem filme que o cara você vê logo na cara que está medindo. Não vá nessa. Não existe dinheiro fácil, almoço grátis, café da manhã, jantar grátis. Não existe. Tudo que te derem vai ter que voltar. Você vai ter que devolver de alguma forma. Você pegou uma faminha, tirou uma foto, alguém está querendo uma sombra. Bota isso na sua cabeça. Ah, porque eles são muito simpáticos, eles gostam de mim. Não, não gostam. Você está na moda. Você é blogueiro? Aproveita essa fase. Olha, aproveita, se agarra e tira o que você puder. E lá vai a dica do velho agora. Atenção, a dica do velho. Meu elenco já aprendeu. Dica do velho aqui. Atenção. Você é blogueiro? Você é digital influencer? Nome bonito. Você é um cara famoso na internet? Graças a Deus. Tomara que sua carreira continue fazendo você crescer. Mas quer que eu te dê uma dica de ouro? Não troque, não permute, nem por sanduíche, nem por pizza, porque já era. O mesmo cara que te mandou pizza e sanduíche, ele conversando com outros colegas do ramo, quando disser assim, cara, se que ele esteve lá no teu restaurante, fez aquela propaganda, muito bacana, quanto é o cachê? Que nada, eu dou um almoço a ele. Acabou para você. Acabou. Ninguém te paga mais. É igual aquela banda de pagodes. Não, a gente vai pela cerveja. Pela cerveja? Toca na mão, pega ali que tem, 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 e quando dá uma caixinha, o cabelo, você parou, viu? Acabou. Está tudo quente. Não, quando a gente crescer, aumenta o preço do cachê. Já era. Ou você se valoriza agora, ou não vai ter mais chance. Escreva o que eu estou dizendo. Não permute por comida. Pega o dinheiro e compra de comida, poxa. Você não tem dinheiro não para comprar comida? Você fatura e compra até... Cara, é tão bom, tu anuncia tanto comigo que eu quero comprar você. Mas eu quero comprar. Não aceite de graça. Não aceite. Por mais que ele insista. Bota moral. Não, não, não. Deixa eu pagar essa. Aprenda com o velho. Deixa eu pagar essa. Só essa. Valorizou, valorizou. Um abraço. Quando quiser de novo me contrata e já sabe meu telefone, já sabe quanto eu cobro. Então pronto, meu filho. Se valoriza. Aproveita essa fase bacana. Você com o celular está fazendo dinheiro. Eu sou de uma época que tinha que ter uma câmera, um gravador do lado, um cara com microfone, o outro com iluminador, um com microfone. Hoje você com o celular você faz dinheiro. Agora você tem que ser inteligente. Você tem que aproveitar a oportunidade. E não se trocar por besteira. Você tem que se valorizar. Essa é a hora. Esse é o momento. É teu. A página é tua. Também faça o que você quiser, viu lindo? Isso aqui é só um conselho, é uma orientação. É sua. Troca pelo que você quer trocar. Na hora que você quiser cobrar, já era. Vai por mim. Vamos falar que é boa? Vamos! Vamos!